Gente, bom dia. A gente não foi ver o nascer do sol, a gente ficou com muita preguiça. Nem acordei, pra ser bem sincera, mas eles acordaram e eles ficaram com muita preguiça, então ninguém foi. Mas agora eu estou pronta pra ir pra escola, com o boné do Raptors, com essa camiseta. Meu tênis combina com essa combinação. Olha essa combinação, então tá bem na vibe. E aí agora eu tô esperando o horário pra ir pra escola, e aí eu tô indo. Gente, acabamos de tomar um sorvetinho. Dá oi, galera. Ai, sacanagem. Tem isso no Brasil? Vocês têm aí? Não tem. Esse é bom, tá? Gente, eu comprei essa pulseirinha. Olha que fofa. Ela tem um creme. Gente, agora eu tô voltando pra casa. A gente foi no shopping, e aí agora eu tô esperando o meu metrô chegar, que eu acho que tá quase chegando. E aí eu tô voltando pra casa. Porque amanhã tem mais aula, amanhã é sexta-feira. Gente, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Eu acabei de chegar em casa, e hoje ventou muito, e eu lavo com o meu casaco grande. Preciso mostrar pra vocês o estado do meu cabelo atrás. Vocês tão vendo isso? Vocês tão vendo isso? Gente, eu não sei como eu vou desfazer esse nó, mas eu só vou entrar no banho agora e vou na fé. Bom dia, gente. Hoje eu estou bem discreta, graças a Deus. E tô indo pra escola, indo até a estação. Bem discretinha, com uma jaqueta bem de boas. Essa jaqueta é muito linda. E eu precisava usar ela, então... É isso. Gente, estamos na escola. Gente, dá oi pro meu vlog. Socorro, a Duda quer matar a gente. Filho do caralho. Não tá legal isso. Sei right, meu vlog. Esse casaquinho esquenta. Meu Deus, o que é isso? Esse flash tá legal. Gente, estamos num parque. Muito frio, muito frio. Muito frio. Deixa eu falar oi. Eu tô aqui na bola. Cadê que tu me sentiu agora? Gente. Para, que eu tenho medo. Para, Buna. Não faz isso. Vem, vem, vem. Vai. Vem, deixa eu 0,5. Olha a porra do flash. Ai, meu Deus. Olha a porra aqui, ó. Gente, acabamos de passar muito frio. Passamos muito frio. Caminhando até a estação de metrô. Gente, eu vim com os meus amigos aqui pra minha casa. E a gente ficou um pouquinho na sala de TV. Daí eles foram embora. E, gente, eu passei tanto frio. Gente, sério. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Foi horrível. Eu não recomendo. Amanhã é sábado. Eu ainda não sei o que a gente vai fazer. Mas provavelmente a gente vai fazer alguma coisa. Tô esperando a galera se decidir no que é que vai fazer. Eu tô indo dormir agora. E é isso. Gente, a gente acabou de... Música... 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 Gente, a gente acabou de ir numa festa. Vou botar os takes da festa pra vocês. Pra eu passar vergonha aqui pra me matar logo. Minha meia. Oi, gente. Agora é... Que horas são? São 3h52. E a gente tá fazendo um Mike and Cheese. Quá? A gente tá fazendo um Mike and Cheese. Bem healthy. Você fala que eu queria ser um medo que... Me odeia porque eu boto o sarrafo lá em cima. A gente não conhece a gente. Carificina. De quem? A vida sonha. Não sei. Teu tudo pra mim é pouco. Teu o quê? Se tentar brigar comigo... É que você falou teu tudo. Teu tudo pra mim é pouco. É que você falou teu tudo. Meu Deus, você é muito chata corrigindo as pessoas. Não, eu não tô corrigindo. Não pode mais de cantar. Eu não tô corrigindo. Se canta, te criticam. Se não canta, te criticam. Seu Mike and Cheese? O Mike and Cheese? Adoro que tudo vai pra Mike and Cheese. Você não tem opção. O Mike and Cheese? Muito caralho, o Mike and Cheese. Olha ali o Mike and Cheese, como ele cozinha. Ele enfatizando. Ele tá com uma borbulha. Quá? Quá. Tá duro. Não fica mole. Nossa, mano, não tá duro, não tá cru. Tá cruzando que a gente estuda que vem aqui é. Como é que é a música da garota de tadinho? Vem cá, garinha. É popó. A gente tá no ritmo errado. Mano, você é Igona de novela. De novela. Mona, que é Igona? Eu sou essa pessoa. Mona, quem é Igona? Mas quem é Igona? Igona? Siri, quem é Igona? Igona. Tem plástico nosso no Mc and Cheese. Nossa. Gente, tá cheio. De plástico, você vai morrer intoxicada. Olha ali na parede. Eu acho que não é plástico, não. Na parede. Mano, isso é panela. Acho que não é, não. Não é plástico. Não? Vamos comer isso aqui, então, pra ver. Mona, você é Igona. Respeita todo o meu negócio. Quem é Igona, Mona? Eu falei, respeita todas as trões. Todas as trões? Hora do veneno. Mano, isso é muito amarelo. Tanto de veneno. Olha isso. Isso é muito amarelo. Aparentemente. Cheese? O que que tem isso? O Mc and Cheese. É o Cheese ali. Pó. Pó, 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 pó. Mana, você é Igona. Que tanto de câncer que você vai pegar? Pegar? Você acha que pega câncer? Você adquire câncer. Você desenvolve câncer. Arrasou. Isso aí. Mana? Um plantezinho pra gente tomar com isso. O Refri. Um Refri. Um Maldedew. O Refri, um pouquinho de uva. Um Grape Juice. Tem Apple Juice. Apple Juice? Sim. O que? O que? Eu vou deixar no zero. Vai. Falou que ia fechar meu coração. Então, velho de fecha. Que eu tô de lenta. Que eu tô de fecha. Que eu tô de lenta. Gente, estou aqui com a Maria. E a gente tá... Indo ver o Nascendo Sol no parque. Indo ver o Nascendo Sol. Só que o Nascendo Sol já tá nascendo. O Nascendo Sol tá nascendo. E a gente já entra no ônibus. Vivas pontuais. Oi, gente. Não gravei nada do dia de hoje pra vocês. Porque, como eu mostrei pra vocês, eu... A gente virou a noite pra assistir o Nascendo Sol. Gente, eu passei o dia inteiro sendo arrastada pros lugares. Porque, cara, eu tava sem energia. Pra nada. Inclusive, estou agora sem energia. Mas eu precisava ir no Walmart. Aí a gente foi lá. Meus amigos foram comigo. E aí, a gente comprou umas coisinhas que eu precisava comprar pra minha casa. Agora eu tô chegando em casa e eu vou dormir que nem um neném. Assim, ó. Eu tô com tanto sono, gente. Tanto sono. Que eu vou chegar em casa pra tomar banho e vou capotar. Aí amanhã de manhã... A minha aula começa só 1h30, né? Da tarde. Então, amanhã de manhã a gente vai num barquinho da CN Tower. Que é a torre enorme aqui do Canadá. E é isso, gente. A gente não fez muita coisa hoje. Eu fui pra escola. E aí, tive aula e aí... Fui no Walmart e voltei pra casa. Por isso que não valeu muito a pena filmar pra vocês. Mas é isso, gente. Tô quase chegando em casa agora. Essa semana agora tá mais... Quente, entre aspas. Porque antes, semana passada, eu tava fazendo menos 15 graus. E agora tá fazendo, tipo, menos 2, menos 3. Então tá um pouquinho mais quente. Então não tá tão frio igual eu estava. Mas continua muito frio também. E é isso, gente. Tô chegando em casa agora. Ai, gente. Bom dia. Eu não fui pra escola hoje porque ontem eu acabei indo dormir muito tarde. Não sei porquê. Eu nunca tava muito cansada. No meio da noite eu fui fazer xixi no bairro e inundou de água. Então eu tive que chamar os caras aqui pra resolverem. Eu fiquei na função do banheiro e aí não consegui ir no barquinho da Cine e tava com os meus amigos. E aí eu aproveitei pra tirar o dia pra descansar. Mas enfim, já consegui resolver o negócio do banheiro. E não sei o que eu vou fazer hoje. Gente, bom dia. Agora eu já tô pronta pra ir pra escola. Tô com sono. Novidade. Mas enfim. Eu acho que hoje eu vou fazer uma tatuagem com os meus amigos. A gente vai fazer aquela folhinha do Canadá. Maple Leaf. Gente, não dá pra ver. Mas tá uma neblina enorme. Gente, estamos no meu quarto agora. No chão. Comendo macarrão e fazendo slime. Oba! Dois minutos foi que faltou. Uhul, amor! Oi, gente. Os meus amigos já foram embora. A gente fez uma live no TikTok bem legal. E amanhã a Maria vem bem cedo aqui na minha casa pra me acordar. Pra gente ir no barquinho da Cine Tower. Que a gente ia, mas acabou não indo. Porque a gente dormiu. Mas dessa vez a gente vai. E a gente vai amanhã também no Montelete. Tô bem ansiosa. Agora eu tô indo dormir. Falou, mano. Olha só. Vai ficar? Bom dia, gente. É dia 26. Ontem eu não consegui gravar pra vocês. Mas a gente foi patinar no gelo. Na verdade a minha amiga gravou na câmera dela. Só que ela só vai conseguir acessar o vídeo quando ela chegar no Brasil. Então eu não consegui o vídeo pra vocês. Eu não sei patinar no gelo, gente. Aí eu cheguei lá e aí eu fiquei tipo dois minutos e eu tive que sair. Porque eu não tava conseguindo. Mas vamos lá. Hoje a gente vai fazer um programa bem legal. A gente vai no barquinho da Cine Tower. Que eu já falei 12 vezes que a gente ia e a gente acabou não indo nenhuma das vezes. Mas hoje a gente vai porque tá um dia bem bonito. E também a gente vai no Tia Natal pra comprar algumas coisinhas. Mas eu vou deixar pro próximo vlog, gente. Eu tenho programas muito legais em frente. Inclusive um deles é que eu vou pra Montreal. Que é a parte francesa aqui do Canadá. Então fiquem ligados que provavelmente nos próximos vlogs vão ser muito legais os meus programas. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar meu vlog aqui no Canadá. Não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. E comenta bastante que eu vou estar respondendo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.